Destaque, destaque, destaque. O Destaque do Dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente, amiga, bom dia, Marcos Faria, bom dia, Carmen Sestari, bom dia, Madureira, bom dia. Só alegria na Madureira, o Goiás tá bem, tá? Torcedor, sempre fui um torcedor muito fanático do Goiás, né? Tô torcendo pro Goiás, Goiás vai reabilitar-se, Goiás vai voltar a representar o Centro-Oeste na Série A do campeonato. Basta que Goiás tenha a humildade de de vez em quando consultar o técnico do Salgueiro, porque o técnico do Salgueiro tem muito mais experiência. O técnico do Salgueiro é técnico sem dinheiro. O Madureira, hoje não tem Madureira, mas na semana que vem tem Madureira. Você, eu sei que você está, está ansioso, né? Pra voltar a dar o som, o melhor som do Legislativo, mas na terça-feira tem. Espero que na quarta-feira também tenha, que na quinta-feira tenha, porque convém à população de Campo Grande o poder legislativo funcionando pelo menos três vezes por semana, né? Três, igual faz Assembleia Legislativa e tal. São vinte e nove, né? Divido em duas turmas, uma turma não tinha. Quero agradecer a audiência aqui de, pelo Face Link da Via Morena, do Programa Tribuna Livre, do Bartolomeu Filho, do Renato Saravidiacópolos, o Gardel Moura e Eliel Souza Moura. Obrigado pela audiência. O, cumprimentar a a direção e todos os colaboradores, colegas nossos lá do Correio do Estado, que hoje está completando sessenta e três anos, né? De, de publicação, é, contínua, sessenta e três anos do, é o, o diário mais antigo do Estado de Mato Grosso do Sul. Foi fundado em mil novecentos cinquenta e quatro e teve na pessoa do professor J. Barbosa Rodrigues a sua maior expressão, né? Foi ele que consolidou o prestígio, o grande e prestígio do jornal Correio do Estado em todo o Mato Grosso do Sul. Parabéns a Antônio João, parabéns a todo mundo do Correio do Estado e toda a torcida para que ele continue crescendo e orgulhando a imprensa de Mato Grosso do Sul. O notícia, notícia, notícia ruim daqui a pouco. Notícia, notícia boa, o presidente da, o superintendente da Sudeco, nosso conterrâneo Antônio Carlos Nantes de Oliveira, vai iniciar uma campanha para, é, criação do Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Por que que ele quer criar o Banco do Centro-Oeste? Porque o Banco do Brasil é hoje o banco que, o agente financeiro do fundo constitucional do Centro-Oeste. Há enorme dificuldade para liberação de financiamento do fundo do Centro-Oeste para pequenas e médias empresas. O Banco do Brasil dá preferência às grandes empresas, né, com uma dificuldade enorme para o incremento do desenvolvimento com as pequenas e médias empresas que, de repente, são as que mais empregam, as que mais investem. Então, o pensamento, a ideia do Antônio Carlos é exatamente ter um banco para, como alternativa até, para o Banco do Brasil. Quer dizer, tira do Banco do Brasil e passa para um banco de desenvolvimento toda a movimentação financeira do FCO, que não é pouca, né, que atende estados, são alguns milhões de reais que atendem os estados de Goiás, os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Então, parabéns ao Antônio Carlos de Oliveira pela ideia e todo o esforço, né, contar com todo o apoio das bancadas dos três estados, dos quatro estados que fazem parte da região centro-oeste, das bancadas na Câmara dos Deputados, no Senado da República, para que essa ideia prospere. É claro, vamos discutir a ideia, vamos ver se a ideia realmente é boa, de repente, pode até motivar o Banco do Brasil a flexibilizar mais os financiamentos do fundo do centro-oeste, que, infelizmente, né, até agora, tem beneficiado muito mais os grandes grupos empresariais do que as médias e pequenas empresas e o fundo do centro-oeste não foi feito para atender os grandões apenas, né, foi feito para atender todo mundo, para incrementar o desenvolvimento. Aliás, um dos poucos fundos, né, que se criou com a Constituição de 1988, que vigora e que até agora tem tido uma presença muito distorcida no mercado do centro-oeste, talvez até por falta de iniciativas como essa do Antônio Carlos de Oliveira. O finalmente fechado o pacto entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande e o Conselho e o Comando Militar do Oeste, começa, deve começar na próxima segunda-feira, já a pavimentação, eu falo pavimentação porque que eu tô vendo aqui não vai ser um recape, um simples recapeamento. O que o Exército vai fazer é um um novo asfalto nestas ruas contratadas neste convênio com a Prefeitura Municipal. Convênio que iniciou ainda na na gestão do do Bernal o ano passado, que teve já o primeiro aporte de recursos e parece que oito milhões de reais, não sei bem, ainda antes do final da gestão passada e que vai custar para a Prefeitura Municipal de Campo Grande, vinte e quatro milhões de reais ou menos, vai depender do volume de de do volume da obra, né? Do tamanho da obra a ser eh feita pelo Conselho Militar, Comando Militar do do Oeste. Vão vão ser pavimentadas a Avenida Bandeirantes, Avenida Duque de Caxias, eh a Brilhante, todo aquele complexo agora é bem explicado, que não vai ser apenas um simples recapeamento, vai ter serviço, inclusive, de terraplenagem, né? Vão arrancar todo o asfalto e vão fazer um novo asfaltamento. Eu achei um pouco eh longa a data, né? Vinte e quatro meses, vai dois anos de 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 obras, eh eu achei um pouco longa, claro, mas eu eu não conheço, não se conhece ainda profundamente o projeto e a garantia que o Comando Militar do Oeste da Prefeitura de Campo Grande e a população de Campo Grande é de uma duração de dez anos o o asfalto. Seria bom dez anos sem dez anos sem buraco até que até que compensa. Vamos acompanhar, né? O trabalho do 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 Comando Militar do Oeste e aprovando, né? Claro, a qualidade é indiscutível até porque o exército tem uma tecnologia, tem know-how já nesta área, inclusive aqui mesmo em Campo Grande, é a obras obras feitas pelo pelo setor de transporte, engenharia e do exército que estão aí perdurando eh por mais de dez anos, né? Essa essa duplicação da BR-262 entre o aeroporto e a vida popular foi uma obra do exército feita já há muito tempo e que perdura eh ao longo da agora o tão na na sucessão estadual tão tão criando duas terceira via, né? Tem duas tem duas terceira via em projeto. A terceira via é essa a primeira que foi ventilada do senador Pedro Chaves que propõe uma aliança com o PSB a partir da da candidatura do próprio Pedro Chaves para o Senado com a eventual candidatura do do ex-prefeito de 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 Dourados, o Murilo Zawich, que seria que seriam duas candidaturas, uma um candidato em Campo Grande, um candidato em Dourados, geograficamente muito bem dividido e uma uma candidatura de um empresário, né? Que não foi definido, não teria sido definido o nome para o governo do estado, né? Entra nessa onda aí de que o povo eh cansou de político e tal e de repente experimentar um empresário poderia dar certo, eu acho que essa é a primeira terceira via que foi cogitada, outra terceira via que está sendo cogitada, aliás, essa terceira via que está sendo cogitada, inclui inclusive o ex-prefeito Alcides Bernal. A outra terceira via está sendo articulada pelo Zeca do PT, pelo Vanderlober e que está, estão tentando se aproximar do prefeito Marquinhos Strad para daí surgir uma candidatura eh não só para o o governo do estado como candidatos ao Senado, tal que seria uma terceira, vamos ver qual é a terceira via que vai ser terceira via, de repente pode sair uma surgida dessa ideia de terceira via, pode surgir até uma quarta via, né? Porque vai ter vontade de ser candidato assim, hein? Ó o a situação do Espírito Santo, né? O a grande preocupação não é necessariamente o Espírito Santo, quer dizer, é o grande medo é que se o que está acontecendo no Espírito Santo acontece em outros estados e e não é impossível acontecer, por quê? Porque o que o pessoal do Espírito Santo está querendo é reajuste salarial, é aquilo que as categorias exigem, principalmente nesta nesta fase do ano que só é a época das da do do da das das reivindicações, as datas bases, né? Que o pessoal começa a a se mobilizar a partir de agora. Eu fico preocupado quando vejo algumas manifestações de que não vai não vai poder aumentar, que não vai se poder ter reajuste salarial, que não vai. Isso me preocupa muito, porque por exemplo, os professores, né? Como é que você vai explicar para o professor que não vai reajustar o salário do professor esse ano? Fica difícil. Não me refiro somente ao estado de Mato Grosso do Sul, que atravessa essa dificuldade, onde o governador Reinaldo Azambuja está preocupado, né? Porque a preocupação do governador não é com atualidade. O governador está preocupado com aquilo que pode acontecer ao final do ano, pode acontecer ano que vem, se não forem tomadas medidas drásticas para evitar o descalabro financeiro do estado. Agora, as categorias não entendem isso, o professor não entende isso, o policial não entende isso, quer dizer, cada categoria está cuidando dos seus próprios interesses. É claro que todos eles reclamam que já tomaram muito prejuízo, que o sarata defasado, então é preciso ter, né? Muita habilidade para discutir com as categorias, para tentar convencer as categorias de que todos podem ou devem fazer mais um sacrifício hoje, para evitar um sacrifício maior amanhã. Acho que isso aí compete ao serviço de diplomacia, sei lá, de articulação do governo do estado, dos governos estaduais, para convencer as categorias, para evitar o que está acontecendo hoje, o radicalismo que acontece hoje no Espírito Santo, possa acontecer aqui, possa acontecer no Paraná, possa acontecer em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Então, essas coisas têm que ser encaminhadas politicamente muito, eh, eh, politicamente, de uma forma politicamente correta, para evitar que de repente outros estados possam viver a dramática e trágica situação que vive o estado do Espírito Santo. O, lá em Brasília, ontem a terra treneu no Planalto, né? Primeiro a indicação, do, do pupila aí, do Michel Temer, para o, o Supremo Tribunal Federal. Esperava se, eh, torceram para que fosse o, o, o Sérgio Moro, houve inclusive, é, um abaixo assinado enorme pela internet, os, alguns juízes aderiram ao movimento para que fosse o Sérgio Moro, eh, inconveniente, né? Uma ida de Sérgio Moro, até porque o Sérgio Moro, ele é indispensável na Lava Jato, onde ele está, né? Lá ele que, realmente, no, no Supremo, não sei se ele ia ter a mesma facilidade que ele tem de agir e é um homem que tem a, a, a Lava Jato na, na, na palma da mão, então, totalmente inconveniente do ponto de vista prático. politicamente, pode, podia ser até interessante, inclusive, para o pessoal que está enrolado na, na Lava Jato. Eh, surgiu a ideia do Ives, Ives, Ives Gandra Filho, né? Um, um conservador, conservador Ives Gandra, Filho do, do velho Ives Gandra, para o, também não deu certo. Quer dizer, esperava-se uma solução que não fosse nem política, né? Como foi e nem extremamente radical do ponto de vista jurídico, como pretendiam. Eh, esperava-se o meio tema, foi exatamente aquilo que as pessoas não esperavam que um pupilo do Michel Temer, o que mostra que o presidente Michel Temer está forte, né? Não está tão fraco assim, ao ponto de impor, eh, o nome do seu ministro da Justiça para o, para o, o, o Supremo Tribunal Federal. Claro, vai ter aprovação, ele ligou, né? Para Carmen Lúcia, ligou, já ligou-se com o, o presidente do Senado, vai ter aprovação tranquila no Senado, agora não sei como vai ser a repercussão, como está sendo a repercussão dessa nomeação, hoje a gente vai ficar sabendo, eh, dessa indicação, junto à opinião pública, a opinião pública é muito dividida hoje no Brasil, né? Aqueles que são contra, aqueles que são a favor, aqueles que querem na paz, né? Tranquilidade, daqueles que querem botar fogo, então, eh, é preciso acompanhar para ver qual vai ser a reação da opinião pública, eh, e o melhor termômetro são as redes sociais, nessas indicações, nessa indicação do, para o Supremo Tribunal Federal. Agora, a, mais uma vez, ó, tem que tirar o chapéu para o Marum, sabe? Não tem jeito, não tem, tem que tirar o chapéu para ele, né? Ele consegue a presidência da comissão da Previdência Social. Aliás, o projeto que ele vai, que ele vai ser, que ele vai apreciar, que a comissão vai apreciar, é o projeto mais polêmico da história recente da política brasileira. Este projeto da Previdência Social conseguiu unir contra ele esquerda ou direita. Você pode pegar na rede social, você vê os grupos de esquerda e grupos de direita, todos contra esse projeto, essa Previdência Social, do jeitinho que o diabo gosta, do jeitinho que o Marum aprecia, né? É, muita polêmica e tal. É isso que ele quer, é isso que ele vai ter. Esperar que ele tenha, né, nisso, a tranquilidade para ouvir todas as categorias para que consiga contemplar minimamente aqueles que vão ser os principais impactados com esse projeto de Previdência Social, do que leva o pessoal a se aposentar depois de 50 anos de serviço. Aí está danado e que Deus seja louvado. Falei e tá falado.